É tão legal pegar um monte de gente Gente que a gente curta, né? Um dia de sol, um monte de bicicleta E sair por aí Vamos nessa? Bicicleta 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 Pedalando com você em uma bicicleta 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 Pedalando com você Sei lá, quero só rodar E andar por aí Sem saber onde ir Vento ventando Gente passando na roda Um raio de sol Virando estrela na bicicleta Bicicleta Eu vou pedalar Minha bicicleta Pedalando com você Eu vou sempre devagar Porque não quero ver Esse sonho acabar De brincadeira Subir ladeira Depois soltar o freio e descer Como um combate Na bicicleta 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 Pedalando com você Vou arcar Vou arcar Meu guidom Pra chamar Sua atenção Até você Compreender Que estou parado De brincadeira De brincadeira De brincadeira De brincadeira Pedalando com você Eu vou sempre devagar Porque não quero ver Esse sonho acabar De brincadeira Subir ladeira Depois soltar o frame e descer Como um cometa na bicicleta 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 Pedalando com você Uma bicicleta Bicicleta Eu vou pedalar Minha bicicleta Pedalando com você Uma bicicleta Bicicleta Pedalando, pedalando Uma bicicleta Pedalando com você Uma bicicleta